A meia-tarifa no transporte coletivo passou a valer em todos os terminais de Aparecida. O passageiro agora pode pagar R$ 2,15 em 33 linhas. O Garavelo é o quinto terminal de Aparecida a receber o benefício. Ao todo, são 33 linhas de meia-tarifa no município. Antes, os moradores de Aparecida de Goiânia pagavam R$ 4,30 para utilizar o transporte público dentro da cidade. Agora, o valor pago é de R$ 2,15 para circular nas 11 linhas beneficiadas. São elas 032, 133, 186, 199, 282, 326, 333, 339, 501 e 572. Nessas linhas, o pagamento da viagem passa a ser feito dentro dos ônibus. E os embarques devem ser realizados pela porta da frente. Tem aí um intervalo de duas horas e meia, para poder pagar a primeira tarifa e integrar, sem pagar novamente, o mesmo valor. Então, você pode fazer o embarque pela porta dianteira, vai passar na catraca, mas não vai ser cobrado durante duas horas e meia. Então, por isso que a gente está fazendo dessa forma. Nas demais linhas, não houve mudanças. O embarque continua a ser realizado pela porta traseira dos ônibus. Foi criada uma área segregada, com catracas, para o pagamento antecipado da viagem. Quem ainda não tem o seu bilhete único, retire o bilhete único. Ele é gratuito. Você não tem despesa para poder retirar. Porque só dessa forma você vai ter condições de utilizar de todo o benefício. Você não tem despesa para poder retirar.